Ford Fiesta 2003 em 2025, será que ainda vale a pena estar comprando esse carro em 2025? Estamos seguindo para o próximo ano de 2025, será que vai ser sua melhor escolha para esse ano que vai entrar? Então fica nesse vídeo, você que está de olho num Ford Fiesta, um super mega excelente carro, então esse vídeo é para vocês, hein? Salve rapaziada, Firmia do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bora chegando daquele rolezão de Ford Fiesta, hoje o assunto vai ser muito importante para você que está pensando em comprar um Ford Fiesta no próximo ano agora de 2025, né? Será que esse carro ainda compensa? Vale ainda a pena estar partindo para esse carro aqui? Então você que quer saber, fica nesse vídeo, vamos colocar uns vintão ali no Ford Fiesta, esse carro aqui é gasolina, né? E é isso, vou mostrar para vocês que super vale a pena. Então bora seguindo para o posto ali, vamos colocar vintão de gasolina, só para vocês verem como esse carro é bom, lá um da frente lá é um outro Ford Fiesta, como vocês podem ver. Então esse carro aqui você acaba vendo, em todos os lugares que você vai, você acaba encontrando aí um dono de Ford Fiesta. Aquele Ford Fiesta que está parado ali, ele tem uma cara de ser um 2012, 2010, 2011, eu acho que ele é mais novo ainda, deve ser um 2012, por aí. Bonitão também. E para vocês verem, ele não muda muita coisa da traseira do Ford Fiesta 2003, porque esse daqui é o modelo 2003. Então a mesma traseira do 2012 e a do 2003, o carro não muda, a lateral não muda, a única coisa que vai mudar é o farol da frente. Bora saindo do posto, vintão deu 3 litros e alguma coisa, cara. Não deu muita coisa, mas como o carro é econômico, já dá para andar, já dá para andar bastante com o carro. Aí muitos vão falar assim, pô gás, mas 3 litros por vintão não dá para nada. Mas para o Ford Fiesta que não bebe muito, ele faz uma quilometragem boa, acaba sendo aí um tanto razoavinho assim para estar fazendo algumas coisas. Não dá para ir muito longe, mas dá para andar bem. Então esse carro aqui, meu, por ser 2003, né, muitos vão falar assim, pô gás, você está andando num Ford Fiesta 2003 aí e está falando se compensa para 2025, se ainda vale a pena. Cara, muitos estão abandonando carros aí pelo ano, né, e pegando carros mais novos, mas que são bombas. Sendo que o Ford Fiesta aqui é um excelentíssimo carro para ter, tanto de consumo, tanto de manutenção. É um carro que qualquer lugar que você vá, atrás de peças, você acha. Ele não é um carro dificultoso aí para estar indo atrás de peças e não achando. Porque tem carro aí que eu conheço muita gente que tem carros muito mais novos do que esse daqui e dá muito problema, não acha peça e tudo mais. Aí muitas pessoas, olha lá, outro Ford Fiesta ali, para vocês verem que eu não estou mentindo, esse daqui deve ser um modelo 2012 também. Então, para você ver que esse carro aqui não ficou para trás, não. A traseira do 2003 é a mesma coisa do 2008, do 2012. Eu acho que os únicos que mudam é o New Fiesta. E para vocês verem ali, a hora que eu mostrei ali a parte do combustível, que era digital, olha lá, subiu mais um pontinho. Aquele um pontinho ali, aí vai falar assim, ah, pô, mano. Aí para muitos que perguntam, olha o Ford Fiesta, rapaziada, olha, outro Ford Fiesta, aqui é preto. Demoando aqui lá. Para vocês verem que o carro é bom. Se fosse carro ruim, você não vinha em lugar nenhum. Mas você vê esse carro aqui para todos os lados. Ali, olha, na parte digital do combustível, olha lá, já subiu o ponteirinho, olha. Está vendo? Então, muito top. É um carro confortável, é um carro que você pode pegar pista, é um carro que você não vai ter dor de cabeça, não vai te deixar na mão. Peças são excelentíssimo, preço são baratos. Muitos têm aquela dúvida, ah, mas a Ford foi embora do Brasil. Eu vou sofrer aí atrás de peça, vai ser um carro aí que eu não vou conseguir vender. Nada disso. Você está muito enganado. Porque se você abrir a boca para vender esse carro aqui, você fica sem na hora. Porque todo mundo sabe que esse daqui é um excelentíssimo carro para ter. Esse Ford Fiesta aqui, não só esse, mas assim como todos os Ford Fiesta, são o carro da Ford aí que saiu com grande sucesso. Foi um dos carros mais vendidos pela Ford. Onde você vai, pela sua vila, pela sua rua, por onde você mora, você vai ver um proprietário de Ford Fiesta. Você vai ver um Ford Fiesta encostado em algum lugar. Para você ver que esse carro aqui não ficou para trás. Confortável. Ele tem direção hidráulica. Isso daqui é direção hidráulica. Ele só não tem um ar-condicionado. Os retrovisores aqui são manuais. São bem grandes também. Você consegue enxergar bastante. Ele pega bem amplo. Tanto traseira, lateral. Ele pega muito amplo a traseira. Então o retrovisor dele é bem grande. E é um carinho aí. Bem agradável. Pela coloração dentro também dele, que não é bastante apagado. Tem uns carros que por dentro são totalmente pretos. E eu não acho muito da hora o carro totalmente preto do lado de dentro. Então esse daqui ele tem um acabamento ice. E o painel cinza. O resto do acabamento todo cinza. Então a pegada também dele é muito confortável. Muitas pessoas eles vão atrás de... Aquele ali é um Ford Fiesta. Aquele ali deve ser um modelo 2003, mas é um modelo sedã. Muitas pessoas elas acabam indo atrás de consumo, né? De economia. Porque hoje em dia, vocês sabem que combustível não é tão barato, né? Então a economia nos carros são muito essenciais, né? Muitas pessoas elas priorizam muito o consumo do carro. E eu falo pra vocês que o Ford Fiesta aí tem um consumo muito tópico. Eu não lembro muito bem quanto que ele tá fazendo na pista, mas eu acho que é 13, 14? Alguma coisa assim. Acho que é 13, 14 eu acho que na pista a gasolina. Andando tranquilamente. E na cidade acaba fazendo uns 10, 11, por aí. Então pra você ver que é um carro bastante econômico, né? Então por isso que vale a pena. Carro que não dá mecânica também. Pelo tempo que a gente tá com esse Ford Fiesta que já faz muitos anos. Parte de mecânica não dá nem a pau. É um carro aí que suporta, mano, muito, muita quilometragem. A única parte que ele deu um probleminha foi a parte de arrefecimento. Que é um problema crônico da Ford, mas eles resolveram nos mais novos. Mas também não é um problema assim que você vai falar Puta, então não vou comprar esse carro aí porque ele tem esse problema crônico aí da parte de arrefecimento. Claro que não, rapaziada. Se vocês cuidar certinho, trocando mangueira, colocando aditivo, colocando água desmineralizada. Cuidando certinho da parte de arrefecimento, você não vai ter problema nenhum. Que é um excelente carro. Gosto muito de tá dirigindo, ele te acolhe bem. É um carro muito confortável, sabe? Então eu gosto demais desse carro aqui, falar a verdade pra vocês. É um carro que ele ficou pra trás, né? 2003, mas ainda ele acaba compensando, valendo muito mega a pena você ter agora em 2024, 2025. No próximo ano que vai entrar ainda, ainda continua sendo um dos carros mais procurados e um dos carros mais bem avaliados no mercado automotivo. Então, por isso que eu falo pra vocês que vale muito a pena, cara. Você tá investindo. Ó, a gente vai passar por outro Fiesta. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Aí, ó, outro Fiesta aí, ó. Vamos ver. Esse daqui é do modelo... Esse daí já é um modelo 2008, 2007. Pra você ver, cara, que... Aonde você vai, sempre você vai estar encontrando esse carro aqui. Carro top demais. Você tá maluco. Mas é isso. Pra quem tinha dúvida se vale a pena comprar... Olha lá, outro Ford Fiesta, ó. Tô mostrando pra vocês que tem bastante. Outro Ford Fiesta, ó. Tô falando pra vocês que tem bastante na rua. Vocês não estão acreditando. Então, pra quem tinha dúvidas sobre se esse carro é excelentíssimo pra estar comprando agora em 2024, 2025. É super mega aprovado, super mega avaliado. É um carro excelentíssimo pra você ter. De verdade mesmo. Se fosse ruim, eu não falava pra vocês. Mas como ele acaba sendo um carro excelente... Então, tem que falar, né. As coisas que são boas, a gente tem que falar. Tem que mostrar a realidade. Muitos de vocês estão com muitas dúvidas sobre o Ford Fiesta. Sobre o Ford Ka. Ainda vou fazer muito vídeo. Então, vocês deixam nos comentários o que vocês querem saber. Sobre a compra do Ford Fiesta. Sobre a venda. Sobre manutenção. Sobre o que que tá acontecendo. Problemas. Tudo mais. Vocês deixam também que eu vou tá fazendo um vídeo aí. Trazendo pra vocês essas soluções aí na sua cabeça que você tem. E vai tá solucionando bastante coisa. Pra vocês. Fechou? Então é isso. Mais um vídeo com o Ford Fiesta. Carro top demais. Então, pra quem quer comprar ele em 2025 aí. Acaba super compensando. Quem quer comprar em 2024. Se joga. Que você não vai se arrepender. Excelentíssimo carro. Você pode perguntar pra qualquer dono de Fiesteiro. Que ele vai super mega provar. Vai falar super bem desse carro. E quem vendeu esse carro pra comprar outro. Tem saudades. Que eu conheço muitos ex-donos de Ford Fiesta. Fala que se arrependeu de ter vendido dele. Então, mais um vídeo ficando com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Esclarecido um pouco as dúvidas de vocês. Sobre em questão a esse carro. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Tamo com uma 30 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado. Tô trazendo um vídeo. Esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Porque eu acho que vocês merecem também, né mano. Esclarecimento. Pra você tá comprando um excelentíssimo carro. Pro seu dia a dia. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Até noite. Obrigado por tudo. E fui mesmo.